Senhoras e senhores, Maurício Augusto Freire no piano Salva de palmas pra ele Patrícia e Melissa nos vocais, palmas pra elas A CIDADE NO BRASIL Estou indo nos sorros, o mundo não existe além de nós Sempre foi o jeito que a gente imaginou O verde sol brilha tanto quanto o teu ar O céu, o nosso paraíso Juntamos nossas vidas, fizemos delas uma só Em nossos sentimentos, nos descobrimos bem melhor Não entendemos muito de foras de bar A sorte está do nosso lado, pode acreditar Sem contar As vezes sentíamos que ser mais que dois Pra superarmos tal situação Onde já não era mais possível encontrar solução Existe uma saída Quem sabe o fim da noite Tenha chegado devagar Se for somente um sonho Nós não queremos acordar Bem mais do que depressa Temos que fazer Ei O jeito que a gente imaginou O jeito que a gente imaginou É o jeito que a gente imaginou Juntamos nossas vidas Fizemos delas uma só Em nossos sentimentos Nos descobrimos bem melhor Não entendemos muito De flores de paz A sorte está no nosso lado Pode acreditar A sorte está no nosso lado Florais de Bar Obrigado